Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, hoje dia 12 de dezembro, é festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Hoje, bênção para ter um coração mais fraterno. Todos nós precisamos cada vez mais de crescer na fraternidade com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Deus abençoe vocês de Cuiabá que recebem e compartilham as bênçãos a cada dia e que também acompanham nosso apostolado digital pela internet. Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, hoje dia 12 de dezembro, um dia tão especial para nós, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora que apareceu lá no México a um índio, Juan Diego, em 1531. A história você deve já conhecer. Maria falava a esse índio que fosse ao bispo pedir para que ali, naquele monte onde ela aparecia, fosse construída uma igreja. Mas, o índio ia, quando ele falava para o bispo, o bispo não acreditava. Até que o bispo falou para o índio que pedisse uma prova, um sinal. Se fosse mesmo Nossa Senhora que estivesse aparecendo, que ela desse uma prova. Então, no dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora manda o índio colher flores ali naquela montanha. E olha que nem era tempo de flores. Mas aí, de repente, aparece ali um lindo jardim e Juan Diego, então, começa a colher aquelas flores dentro do seu manto, um manto indígena chamado tilma. E aí, então, com aquele manto cheio das flores, ele leva ao palácio do bispo as flores. E quando o índio solta o manto, abre o manto assim na frente do bispo, as flores caem no chão e eis que no manto está estampada milagrosamente a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Igualzinho ela aparecia a Juan Diego. E naquele momento, o bispo acreditou. O manto de Guadalupe é um dos maiores fenômenos milagrosos relacionados a aparições ou visões de Nossa Senhora. Até mesmo os cientistas mais incrédulos se dobraram diante da realidade desse sinal extraordinário. O manto está lá até hoje, exposto. Vários detalhes que comprovam que a imagem de Nossa Senhora no manto é uma realidade sobrenatural. A começar das tintas usadas, que não se encontrou origem daquelas tintas em matéria alguma conhecida no nosso planeta. Também o detalhe de que o desenho, a imagem da Virgem Maria não está impregnada no tecido do manto, mas ela está como que flutuando sobre o manto. Quando se amplia centenas de vezes, os olhinhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pode se ver lá dentro dos olhos dela um índio, Juan Diego, e uma família. E no outro olho, a cena do bispo e de padres que estavam juntos no momento em que o índio abriu o manto diante deles. Aquela cena ficou registrada, olha isso, dentro dos olhos da imagem de Guadalupe. Esse manto é um verdadeiro sinal do céu, não só para o povo mexicano, mas para todos nós. Mas saindo um pouco dessa questão extraordinária do manto, eu gostaria de refletir um pouco sobre o sentido das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Qual o propósito? Sim, porque tudo tem um propósito no plano da salvação. Deus não ia permitir que Maria viesse naquele lugar no México há mais de 500 anos somente para que ali surgisse um manto milagroso. Não. Qual o propósito dessa aparição de Nossa Senhora para a história do povo mexicano? Veja, primeira coisa. A quem Maria aparece? A um índio asteca. Um índio recém convertido à religião católica. Para quem não sabe, os astecas foram uma civilização extremamente violenta, onde era comum até mesmo sacrifícios humanos. Sabe-se que milhares de pessoas foram mortas, sacrificadas nesses sacrifícios brutais, cometidos por essa civilização. E aí nós entendemos que, ao aparecer a um índio asteca, Maria está dando um sinal. Um sinal do amor de Deus e desejando a conversão e a salvação de todos os povos. Sabemos que, com o milagre de Guadalupe, na época, Juan Diego conseguiu a conversão de muitos dessas tribos astecas, que, abandonando as suas práticas, se converteram à fé cristã. Guadalupe foi um marco na história da expansão do catolicismo no México, nos séculos que se sucederam às aparições de Nossa Senhora e ao milagre do manto de Guadalupe. Em tudo isso nós vemos o quê? O cuidado de Maria por todos os seus filhos e filhas. Cuidado esse é expressado também no Evangelho de hoje. Maria que parte apressadamente. Maria tinha pressa. Pressa de amar. Pressa de servir. Maria parte até a sua parenta Isabel, atravessando montanhas para chegar até ela. Maria tinha pressa. Assim como Nossa Senhora em Guadalupe, que também tem pressa de chamar o povo mexicano, ao povo daquela época, à conversão ao seu filho Jesus. Um detalhe do manto de Guadalupe, Nossa Senhora, ela apresenta feições indígenas e ela se revela como uma jovem grávida, pois o laço no vestido que ela traz era próprio de uma jovem grávida na cultura da época. Quando nós ouvimos no Evangelho que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo e João Batista pulou no seu ventre. Pulou no seu ventre. Ela gritou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É, veja a graça da qual Maria estava repleta. Está achando que acabou? Não, ainda tem mais. Isabel continuou gritando, Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? A Mãe do meu Senhor. Jesus, no ventre de Maria, Isabel já o adorava, já o proclamava a seu Senhor. De onde me vem a honra de ser visitada pela Mãe do meu Senhor? Que honra estar com Maria! Que honra receber Maria, ser visitado por Maria! Isabel então conclui, Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Filhos e filhas, que nesse tempo do advento, cada um de nós, você e também sua família, possam pedir à Virgem Maria a graça desta visita dela em tua casa, em tua vida, em teu lar. Vamos rezar! A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos, Senhor, nesse dia em que celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje, Senhor, pedimos que pelo poder da vossa santa bênção, venha sobre este filho, esta filha que reza comigo, a graça de crescer a cada dia na fraternidade. Dá-nos, Senhor, um coração cada vez mais fraterno, solidário a todos aqueles que precisam de nós, a todos aqueles que colocastes ao nosso lado, que o exemplo de Maria, servidora, que corre apressadamente para servir a Isabel, também nos ajude a crescer no amor e na fraternidade com os nossos irmãos e irmãs, sobretudo aos mais sofredores, que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Deixo aqui para você o meu abraço com muito carinho, te lembrando mais uma vez, começamos ontem a nossa novena de Natal em família, estamos rezando todas as noites a partir das 20 horas e 30 minutos pelas nossas redes sociais e você e sua família são nossos convidados para rezarem conosco. um grande abraço, fique no colo da mãe, reze comigo a benção da noite e amanhã estamos junto com a benção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. o que 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 o